Você é uma lenda da cultura brasileira, não vou nem dizer da televisão brasileira, é da cultura. Como não ver mais um jogo de Copa do Mundo sem você no meio da plateia, jogando cerveja? E é o que você tá falando, porque antes entrava o repórter, né? Olha, estamos aqui a seleção brasileira. Bem Galvão. Tudo sério, né? Não é que é ruim, mas era o padrão. Cara, lembra a primeira vez que eu te vi, eu assustei. Falei, cara, quem que esse louco, velho? É fora do padrão, né? Mas eu assustei e eu meio ao mesmo tempo já. O Ceará falou a mesma coisa, disse que eu cheguei aqui, que eu entrei no ar, e disse, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso, cara? Mas ao mesmo tempo que eu assustei, eu falei, cara, que cara genial, meu. Mas não, né? É, cara, porque era tudo muito sério. Você tava no meio da galera, tomando lata de breja, jogando, e você não tava nem aí, irmão. Levei dentada. Dentada? Porrada. Eu vi a dentada, eu lembro. É mesmo. O cara colou de uma dentada nele. Aconteceu comigo de tudo. Eu sou o rei dos bem-vindos, sem brincadeira. Tomou dedada no Zó da Goiaba ou não? Não, não. Não chegou. Mas chegou perto do outro agente ano. Ah, é? Patolaram? Patolaram. Querendo palmear, entendeu? Entendi. Entendi. Te deram uma patolada já? Não, não. É um rolo, né? Entendi. Eu adorava, não. Eu adoro isso. Eu adoro essa confusão. Agora você... Teve agora até uma campanha. Eu posso falar, né? Pode, pode. Fica à vontade. O programa do Carnaval, que foi genial, que eu achei. Eu pensava... Foi uma série que fez a Brahma, dizendo o seguinte, o homem aglomeração. Se o homem aglomeração é capaz de passar quatro dias em casa, você também é. Entendeu? Então eu vi a história comigo, eu estava como se estivesse tocando. Na verdade, eu estava roncando uma rede. Foi uma campanha muito boa. Você é o homem aglomeração. O homem aglomeração. Mas você era mesmo, cara. Mas eu gosto. Você era mesmo. Você perguntava, o que é que faz falta você na televisão? Faz falta esse contato com o povo. Mas não é um só, dois, não. Eu gosto de povo. Eu gosto de confusão. Eu sei. Eu gosto de abraço. Eu gosto de afeto. Essa troca de carinho. Essa coisa é que me emocionou.